Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar como fazer aquela música do copo, sabe? Mas de um jeito diferente, não essa daqui, ó. Tá? De um jeito diferente, que é a... Copsong. Né? Mas quem faz a música diferente? Ana Catwoman. Muito bem. Ela faz essa daqui, ó. Tá bom? Ó, é bem facinho. Só muda essa parte. Tá? Que ela é assim. Depois de bater, você bate de novo, pega, bate, 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 bate. Entendeu? Então vamos de novo. Pega, pega. Assim, ó. Ok? Assim, ó. Aí depois de fazer assim. Tá? Bate, pega, pega, finge que pega, mas bate de novo, vira, pega, bate, bate. Tá bom? Já. E ela faz bem rapidinho. Faz, ó. Ela faz, ó. Ela faz com a pontinha do dedo. Mas não bate. Tá bom? E se vocês não souberem esse jeito aqui, ó. O jeito normal, se me atrapalhar, eu não sei. Esse jeito aqui, vocês vão lá no meu canal Mundo da Lulu e vai tá lá como fazer a música do copo. Tá? Uma coisa assim. E você vê ali que eu vou ensinar como fazer esse daqui. Tá? Mas se vocês quiserem aprender assim, só assistir esse vídeo daqui. Gente, o nome da música do copo vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então, beijão. Não se esquece de se inscrever no canal Mundo da Lulu. Deixar comentários se você aprendeu ou não. Se não aprendeu, mande comentários que eu faço mais um vídeo ensinando, tá? E deixe uma joia. Beijo. Tchau.